Só que a gente veio, não achou o carro, daqui a pouco lá na frente haviam vários trabalhadores que começaram a sinalizar pra nós. A gente chegou, só desceu da viatura ali e eles relataram que um carro tinha acabado de cair no rio. Foi no momento que disseram o bebê de um ano e sete meses ali desafogado, né? Aí eu tentei coronar ele pra dar umas palmoadas nas costas e falei, isso aí, ah, olha, mas eu vi que não tava funcionando. Aí eu comecei a entrar desesperante, agora vou ter que botar no chão e fazer a massagem. Só que o problema de um bebê de um ano e sete meses é que a caixa toráxica dele é muito fraca, não pode botar muita pressão. Eu comecei a fazer ali com dois dedinhos ali, fazendo, fazendo, fazendo. Trouxe um pra mim, o Luiz Converte tava no rádio vídeo do acúdio. Aí trouxeram um terceiro pra mim, porque eles socorreram as crianças do dentro do carro, só que eles não sabiam o que animar. Daí vem dois senhores ali que começaram a animar ele. Enquanto isso, a gente ficou cada um uma criança, aí mais um parque civil, né, ficou auxiliando ali. Em início eu pedi o apoio do rádio pro arquitetura, pro final do batalhão, pedi ambulância, pedi samu, pedi o vaso, o poder, pedi o saerte. Quando chega um bebê, chega uma segunda, e as crianças tudo numa escadinha de idade, e chega a terceira, e chega a quarta, e a gente sabe que até o deslocamento das crianças chegarem vai demorar um certo período, é interminável. Em todos os três aqui, a gente é pai e tem crianças pequenas da mesma idade, ele tem duas meninas que tem a mesma idade, ele também tem um filho, ele também tem a idade do mais velho. E aquilo pra nós foi, a gente desabou depois, não tem como não falar que a gente não assou depois, porque as quatro mortes no nosso colo, e as quatro viver, é um milagre. Porque se duas, três voltassem, a gente já achariam que, olha, mas as quatro, todas as quatro, pra ver como foi tão grave, é que o masculino já acabou vindo óbvio. Tu vê um bebê, na tua, no teu colo, parecendo um boneco, sem vida, sem respirar, olho roxo, o meu tava o olho aberto, tirando pra trás, então assim, quando a gente começou a queimar, que eles começavam a vomitar água, que ele falou o meu nome ali, então aí o que eu, quando my�� ali. C 자� 2 2 1 3 3 4 3 2 5 6